Fala galera aí do YouTube, Henrique Carvalho por aqui da Viver de Blog e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os meus 10 blogs ou sites favoritos, os que eu mais leio ultimamente e espero que possa de alguma forma inspirar vocês e que vocês conheçam também um novo tipo de conteúdo aí para acompanhar. Vamos lá! Fala pessoal, já que vocês pediram eu estou aqui gravando esse vídeo sobre os 10 blogs e sites que eu mais acompanho. Então vamos começar com o primeiro site que seria o blog da Moss. A Moss é uma agência de SEO, tem vários artigos que estão muito mais relacionados aqui a SEO ou embora ultimamente eles estão falando mais sobre inbound marketing como um todo. E eles tem uma série né, que é chamada Whiteboard Friday, que são esses, esse fundo branco em que o Rand ele apresenta algum conceito na aula, ele vai rabiscando aqui na tela e apresenta sempre com esse jeitão dele meio louco aí, parece um cientista maluco que vai explodir a qualquer momento. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que é fácil de consumir, tem uma imagem aqui depois de tudo o que ele desenhou ali no quadro, tudo o que ele explicou sempre é bem colorido né, bem visual. Se você é uma pessoa visual você vai gostar bastante desse tipo de conteúdo. E como o assunto é SEO, é um assunto que a gente procura sempre estar atualizado aqui na Viver de Blog, dominar bem ele, a gente gosta de olhar o Whiteboard Friday, toda sexta-feira eles liberam esse tipo de conteúdo. Então o primeiro blog, Moss, que foca em SEO. O segundo blog, o segundo site que eu acompanho bastante é o da Unbounce, tá, o site da Unbounce em inglês e eles tem um conteúdo muito bom que são os 7 princípios da conversão né, com um design centrado no usuário. O blog deles, ele fala sobre landing page, já que a Unbounce é uma ferramenta para a criação de landing page e como a gente tem muita captura de email na Viver de Blog, como a gente usa muito a lista de email né, com mais de 150 mil pessoas hoje cadastradas nela, a gente precisa entender bem de um design que leva o usuário para uma ação. Então é por isso que eu leio o site da Unbounce. Próximo blog é o Coplogger, já foi um blog gigantesco, digamos há uns 3, 2 anos, hoje em dia o conteúdo não é tão forte como era antigamente, mas ainda tem várias pérolas aqui dentro do site deles, até pela qualidade de alguns escritores que continuam escrevendo para ele, como a Sonia Simone né, que ela é co-founder da Coplogger, o Brian Clark que é o founder da Coplogger e o artigo que eu separei aqui é o artigo da Pamela Wilson, que ela manda muito bem não só em design, mas também na escrita, que é uma combinação bem interessante até. E eu vou deixar o link tá, para todos esses conteúdos que eu estou relacionando aqui, dos blogs e dos conteúdos principais que eu escolhi. Então esse é um artigo sobre as 8 simples maneiras, na verdade, incredibly né, seriam as 8 incríveis simples maneiras de você ganhar mais atenção das pessoas lendo o seu conteúdo. Então é um blog muito mais voltado para escritores, quem quer escrever melhor. E como a gente também tem essa pegada muito forte na Viver de Blog, é algo que eu gosto de acompanhar bem de perto. O próximo blog é o Social Triggers, vou até botar em uma nova aba aqui, é o blog do Derek Halper, Social Triggers, que seriam gatilhos sociais, se a gente for traduzir literalmente. E assim como o Coplogger, ele já foi um blog muito, 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 muito bom. No início do blog, os conteúdos que ele compartilhava eram, nossa, fantásticos mesmo, muito, muito bom. Eu ficava vidrado esperando um novo artigo dele. Hoje em dia a qualidade, acho que caiu um pouquinho, mas ainda tem, assim como no Coplogger, muitas pérolas aqui dentro. E esse foi um artigo que eu separei sobre as 7 lições que ele, o Derek, aprendeu a construir um negócio milionário após 10 anos de fracassos. Então aqui ele conta uma história bem bacana, vou deixar esse post aqui caso você queira conhecer as lições que ele aprendeu ao longo desses 10 anos fracassando e hoje tendo sucesso. Ah, o Social Triggers é um dos maiores blogs que eu conheço sobre marketing digital com mais de 300 mil pessoas na sua lista de e-mail. Coplogger, não lembro mais, acho que eles não compartilham mais o número, mas até onde eu acompanhava eles tinham mais de 300 mil pessoas na lista de e-mail deles, também gigantesco. E falando em blogs gigantesco, mais um que ainda hoje mantém uma qualidade muito alta, muito alta dos artigos, dos podcasts, dos vídeos, incrível a criação de conteúdo que o Pat consegue fazer, até crescendo a equipe dele. E é um blog mais voltado para, é marketing digital em geral, porém ele é um excelente afiliado, ele recomenda várias ferramentas e talvez esse seja o grande diferencial dele, não de cursos online, mas sim de recomendar ferramentas excelentes para produtores digitais. E o artigo que eu selecionei dele é um artigo sobre podcast, onde você analisar as estatísticas que realmente importam no mundo de podcasting e aqui ele compartilha quais são as 3 estatísticas que você deve acompanhar. E como o Pat é um cara que eu acompanho há um bom tempo, o design do site dele é incrível, ele compartilha também todas as receitas e despesas do negócio dele. Então é interessante ver a evolução que ele teve até hoje, ganhando em alguns meses mais de 150 mil dólares e assim, a evolução é constante, não é muito volátil, ah um mês ganha 150 mil, outro mês ganha 20 mil dólares, então ele é um cara que está crescendo e crescendo num ritmo bem legal. Então vale a pena acompanhar o site do Pat Flynn também, assim como os podcasts dele são muito bons. Ambos aqui, o SPI Podcast, que é o Smart Passive Income e o Ask Pets, ambos eles são excelentes, super recomendo. Nosso próximo site, blog recomendado aqui é o blog da HelpScout, é a plataforma que a gente utiliza aqui na Viver de Blog para realizar toda a parte de sucesso, tanto de leitores como de alunos e eles têm artigos falando sobre como responder consumidores, como responder melhor leitores e eu separei esse tópico aqui que eu acho bem interessante, que é como você, esse break up seria, como você pode romper, digamos assim, a relação com clientes abusivos. E é uma história bem legal que eles citam aqui, de um carinha que em média os consumidores mandam 18 mensagens, 18 tickets e esse cara mandou 900 quase tickets, então nem sempre ter um tipo de cliente, quer dizer, ter um cliente que não seja o cliente ideal pode trazer grandes problemas. Às vezes quando você é muito agressivo na sua copy, na sua proposta de produto ou de serviço, você pode acabar atraindo pessoas que vão resultar em tickets altamente elevados e como eles colocam aqui até mesmo um comportamento de certa forma abusivo. Próximo site recomendado, um site que eu curto bastante que é o Wistia, a gente utiliza o Wistia aqui na Viver de Blog para o nosso serviço de hosting para vídeo, existem ótimas opções hoje em dia como o Vimeo, como o Wistia e a gente utiliza o Wistia, se a gente entrar aqui dentro da conta, todos os nossos vídeos aqui de cursos, eles estão disponíveis aqui dentro, são hosteados pelo Wistia, é uma forma legal de ver estatísticas e como eu falei, dentro da nossa área de membros, vou mostrar aqui bem rapidinho, a gente utiliza eles lá dentro para dar todo o suporte de vídeo dentro da nossa área. Então vou pegar aqui o curso da Revolução do Conteúdo, vamos direto para as aulas sem passar pelo onboarding e eu vou colocar na primeira aula. Então aqui está o vídeo do Wistia, a gente tem esse padrão dentro da nossa área de membros de ter o vídeo, de ter o áudio e depois alguns vídeos relacionados e o material complementar da aula. E o legal do Wistia é que eu posso deixar a velocidade do vídeo já acelerada dentro do próprio vídeo, assim como é possível fazer no YouTube também, eu posso jogar via AirPlay e deixar em full screen e todo o controle dele é customizado, eu posso colocar links dentro do vídeo se eu quiser, no início, no final, no meio do vídeo. Uau, estou bonitão aqui, a possibilidade de configuração é enorme aqui no Wistia. Então o Wistia super recomendo porque os conteúdos deles sobre vídeo marketing em geral são muito bons, muito bons mesmo, os vídeos que eles produzem são incríveis. Eu separei aqui o vídeo Shooting for the Edits, que seria você gravar, filmar, pensando já na edição. Isso é muito importante, você fazer alguns barulhinhos para conseguir sincronizar as vezes o áudio com o vídeo, você entender onde fazer os cortes mais facilmente, as vezes você precisa gravar umas 3 vezes para conseguir sair um pedaço legal do vídeo e tem estratégias para você fazer isso, para que na edição você não gaste tanto tempo tendo que ou ver novamente tudo, ou ver novamente o vídeo todo. Então hoje a gente consegue já gravar com uma rapidez de edição porque a gravação já é pensada na edição. Super recomendo esse conteúdo aqui. Próximo blog, MailChimp, blog sobre email marketing, é a ferramenta de email marketing que a gente utiliza e o artigo separado é um artigo relativamente antigo, de 2013, mas ainda bem atual, eles até atualizaram aqui né, em 2016, que é o Segmentation 7 Ways, que são 7 maneiras de você segmentar na sua lista de email, o que é extremamente importante, né, segmentar a lista para que você consiga aumentar open rates, click rates e conseguir com que o algoritmo entenda que você está mandando conteúdo personalizado para os seus leitores. O próximo site é o site MacRumors, esse não tem nada relacionado a marketing digital, mas eu gosto muito dele por conta do Buyer's Guide, que é um guia para você saber se é a melhor hora de comprar ou não um produto da Apple. caso como eu utilizo, acho que 100% dos produtos aqui da Apple, desde computador, iPhone, iPad, eu gosto de dar uma olhada sempre no que está atualizado, no que não está legal para comprar nesse momento, no que está legal de comprar nesse momento, então é um site que vale a pena ficar de olho se por acaso você consome esse tipo de produto. E para finalizar a nossa série aqui, esse blog é sensacional, Wait, But Why? Ele só publica artigos de altíssima, altíssima, altíssima qualidade e o artigo que eu separei aqui é um dos artigos mais incríveis que eu já li na minha vida, chamado The Fermi Paradox. Tem até um vídeo no YouTube de um canal fantástico também que se baseou nesse artigo para explicar a grande pergunta, pelo menos a grande pergunta de quem está ligado em exploração espacial que é por que até hoje a gente não encontrou nenhum tipo de alienígena. E esse Fermi Paradox, é o paradoxo de Fermi, eu acho que é Fermi que se fala, ele explica várias, digamos, teorias, por isso que é um paradoxo, digamos assim, várias teorias do por que até hoje a gente não tem nenhum contato de vida alienígena. E aí tem várias coisas muito interessantes, as ilustrações são muito boas, são digamos básicas, mas extremamente fáceis de entender, isso que eu prezo muito na comunicação, a simplicidade. E quando a simplicidade vem de uma forma organizada, como esse artigo, se torna muito interessante de você consumir ele. Então super recomendo esse artigo aqui, The Fermi Paradox, do site Wait, But Why? Então é isso aí, esses foram os 10 blogs e sites que eu mais tenho contato ultimamente. E sim, todos eles são em inglês, eu costumo ler praticamente 100% do meu conhecimento, digamos assim, de audiobook, de ebooks, via Kindle, os sites também, no Medium ou aqui nesses blogs e sites já garimpados, todos eles em inglês que eu acredito que a maioria, pelo menos hoje, isso pode mudar no futuro, das informações de altíssima qualidade e inovadoras, eles estão lá fora. Ok? Então é isso aí pessoal, fico por aqui, um grande abraço, excelente semana e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Esses foram os 10 blogs, os 10 sites que eu busco mais acompanhar ao longo do meu dia. Espero que tenha trazido alguma informação nova para você, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no nosso canal aí no YouTube para receber novidades aqui da Viver de Blog. E se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha aí, dá o seu curtir que sempre ajuda bastante a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.